Queria que você era contra o namoro da Fernanda com o Pedro Antônio? Mas eu não sou contra. Pelo contrário. Eu só conversei com ela sobre essas diferenças dos dois mundos. Mas o que eu quero mais é que dê certo. Mas pra isso, a Fernanda e também o Pedro Antônio, eles precisam estar conscientes de que essas diferenças, mais cedo ou mais tarde, podem trazer conflitos entre eles. O amor resolve tudo. Ah, não, meu bem, não é bem assim, não é? Não. No dia a dia, é preciso mais do que amor. É preciso uma certa sabedoria pra manter esse amor. E eu quero que a minha neta esteja preparada pra isso. Até pra não perder o Pedro Antônio. Eu acho que sua neta se chateou por ter ouvido isso de você. É, foi. Foi. Mas a gente não pode deixar de dizer aquilo que achamos que vai ajudar as pessoas que amamos só pelo medo deles se chatearem com isso. Você tem toda a razão. Mas é preciso ter coragem pra isso. Ah, mas não é pra me gabar. Mas coragem é coisa que não falta nem a mim nem a minha neta, viu? Aliás, você podia aproveitar e pegar um bocadinho da nossa valentia pra você. Hum, eu gosto da sua sinceridade. Às vezes tomo um susto, mas aprecio. Não, eu sei o quanto te decepcionei por não ter contado que eu tinha mandado as flores pra você. É, mas talvez lá no fundo você também acredite que pessoas da nossa idade não têm o direito de se apaixonar. Isso é o que a sociedade acredita e cobra de nós, não é? Nos tratam como crianças. E a gente aceita. Aceita isso e vai levando. Até pra não decepcionar ninguém e não quebrar a imagem que fazem de nós, né? Me lembro de quando eu era muito jovem, mais ou menos da idade da Donatella, eu olhava para os mais velhos e achava impossível eles viverem o amor. Na minha opinião, era feio, era inadequado. Não, Giovanni, não. Todo mundo quer carinho, atenção. Não importa a idade. Agora, o que a gente não pode aceitar é essa caricatura que fazem de nós, nos tratando como crianças que precisam de atenção. Você entende, né? Sim. Nós temos todo o direito do mundo de amar, Giovanni. Temos que viver da melhor forma a nossa vida sem ter que fingir que somos infantis, criancinhas que precisam de atenção. Mas também não temos que nos comportar como adolescentes, sabe? Para poder ter o direito de se divertir, de sair, de dançar, sei lá, namorar. A nossa alegria, nosso amor, nossa vontade de viver não envelhece com o nosso corpo. É por isso que eu gosto tanto de você, Norma. Você é uma mulher incrível.